Olá astronautas, Rodrigo Soeiro, CEO da Monos falando. Hoje dia 2 de fevereiro, Bitcoin é um pouco mais de 37 mil dólares. E vamos aí às principais notícias do Monos News. Lembrando que todas essas notícias estão disponíveis dentro do aplicativo da Monos, onde você pode se manter inteirado com relação ao mundo de cripto. A notícia que nós trazemos hoje é sobre um report emitido pela Fidelity Digital Assets, uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo, onde ela enfoca a análise em Bitcoin. Segundo as palavras dela, Bitcoin é uma forma evoluída de dinheiro, nunca antes constituída pela humanidade. Ela destaca três pontos em especial, escassez, descentralização e segurança. Vale a leitura. Então por hoje é isso, vem pra cripto, bora acompanhar tudo isso de perto, bora crescer junto. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti